Eu gosto quando você desce Toda vez que eu mandar você descer O DJ toca, dança aí que eu quero ver Dance mais um pouco, balance esse corpo Desce mais um pouco, quero ver de novo Chama a galera pra zoar, chega pra cá Da nossa festa vai até o sol raiar Dance mais um pouco, balance esse corpo Desce mais um pouco, quero ver Rap, funk, melody ou funk, ostentação Rola até montagem pra incendiar o salão Se tocar um funk todo mundo vai cantar Falta o funk do Coringa que a galera quer dançar Quando toco o tambor a galera enlouquece O Coringa manda a gatinha obedece Eu gosto quando você desce Quando toco o tambor a galera enlouquece O Coringa manda a gatinha obedece Eu gosto quando você desce Toda vez que eu mandar você descer O DJ toca, dança aí que eu quero ver Dance mais um pouco, balance esse corpo Desce mais um pouco, quero ver de novo Chama a galera pra zoar, chega pra cá Da nossa festa vai até o sol raiar Dance mais um pouco, balance esse corpo Desce mais um pouco, quero ver Rap, funk, melody ou funk, ostentação Rola até montagem pra incendiar o salão Se tocar um funk todo mundo vai cantar Falta o funk do Coringa que a galera quer dançar Quando toco o tambor a galera enlouquece O Coringa manda a gatinha obedece Eu gosto quando você desce Quando toco o tambor a galera enlouquece O Coringa manda a gatinha obedece Eu gosto quando você desce Toda vez que eu mandar você descer O DJ toca, dança aí que eu quero ver Dance mais um pouco, balance esse corpo Desce mais um pouco, quero ver de novo Desce, 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 quero ver Desce, 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 desce